Hoje eu tenho três notícias muito importantes sobre o nosso avião solidário. Em primeiro lugar, eu quero contar que o Grupo Latam acaba de bater a marca de 200 milhões de vacinas transportadas de graça na América do Sul durante todo o ano de 2021. E segundo, dizer para vocês que o Brasil é parte importante dessa conquista. Somente aqui, no nosso país, já foram cerca de 180 milhões de doses levadas de graça pela Latam a todos os estados. Isso é mais de 61% de tudo que já se transportou de avião no país. Por último, é importante ressaltar o real impacto desse trabalho. Com o nosso avião solidário, a Latam contribuiu diretamente com a imunização de duas doses para 90 milhões de brasileiros. Obrigado a todos os funcionários da Latam que são parte dessa solução na pandemia. É isso que nos faz voar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti